Tudo bem, que bom, graças a Deus que está tudo bem, boa tarde, Pedro Gabriel, que bom que vocês estão bem, será que hoje a Caroline pode orar para a gente? Pode, Caroline? Então nós vamos cantar a musiquinha e a Caroline vai fazer a nossa oração Tenho duas mãozinhas prontas, estão para fazer boas coisas de bom coração Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta outra Junto agora as duas para fazer a minha oração Junto agora as duas para fazer a minha oração Caroline, pode ativar o seu áudio, princesa, e fazer a oração Pai, que está aí no céu, santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja a vida da vossa vontade Assim na terra como no céu E por nossa de cada dia, Jesus, na e eu Perdoe a nossa ofensa Assim como a nossa perdoa Seu grande é ofendido Amém Deixa a tia perguntar para vocês Olha, hoje a tia pediu para vocês separarem algo que vocês fazem coleção Por exemplo, tem algumas coisas que a gente tem vários em casa Olha, tem criança que tem vários laços Tem coisas que a gente gosta e que a gente faz coleção Que a gente tem, ó, vários deles Quem aqui pode ser a primeira pessoa a falar o que coleciona? Eitor, pode falar, Eitor Eu coleço meus carrinhos Carrinhos? Mostra para a gente, então, a sua coleção de carrinhos Olha a minha coleção Eu tenho várias Vários, olha Eu tenho só duas, eu tenho muito Você tem vários carrinhos? Sério? Eu vou colocar aqui um material aqui em cima Pode mostrar, tá? Quantos você quiser aí Olha, eu já estou vendo Um, dois, três, quatro, cinco Agora sim Agora sim Eu coleciono é carrinhos Olha lá, ele já mostrou cinco carrinhos Só cinco Agora pode ligar Eu também não Eu tenho muitos Calma, Tia, pode ligar e fala É Já liguei Já liguei, mamãe Então, o Heitor, ele coleciona carrinhos Olha vários carrinhos que ele tem Por que que você coleciona carrinhos, Heitor? É porque Tipo, dá para eu colecionar eles Porque tem Ficam vários Aí tem até uma queda E uma que é roxo Porque você gosta de carrinhos Aí você ganha vários Aí formou aí uma coleção, né, Heitor? Ficaram vários carrinhos Esse carrinho Esse eu ganhei da Luísa Da Luísa? Que legal Também tem esse aqui, ó Ó E meu dano Peraí que eu vou pegar o da minha irmã O meu, eu estou pegando os meus aqui, ó Esse daqui é aparecido No caso do meu pai Olha Que legal Olha, pessoal O Heitor tem vários carrinhos A coleção, então Que o Heitor apresentou para nós hoje Foi a coleção de Esse daqui roxo, ó Foi a coleção de carrinhos É esse roxo da minha irmã Ah, da sua irmã Ah, da sua irmã Esse aí, né? Entendi Já peguei todos aqui Já pegou todos? É, eu vou colocar Da minha irmã Vários carrinhos, pessoal A coleção do Heitor Tá chique Tá chique Tá top, ó Vários carrinhos Legal, Heitor Agora eu quero que a Laura Apresente para a gente A sua coleção Depois é você Tá, Giovana A Giovana Levantou a mãozinha A tia Eu não tinha visto Depois a Laura Vai ser você Tá, princesa? Pode ir, Laura Mostra para nós A coleção de bolinhas Eu tenho muitas Que legal, gente Olha A Laura Ela tem várias bolinhas Olha lá, pessoal Você gosta dessas bolinhas, Laura? Sim Ela tem várias, várias cores Olha Mas tem muitas mesmo, hein, Laura? Você gosta de juntar elas, Laura? De colecionar elas? Posso Por que você gosta delas? De colecionar essas bolinhas? São legais Elas são mais É tudo que a gente gosta Realmente a gente quer ter vários, né, pessoal? Nós queremos ter vários Quando a gente gosta de algo Muito legal a sua coleção, Laura Gostei Boa tarde Boa tarde Boa tarde, princesa Boa tarde Agora eu quero a Giovana Mostra para a gente, Giovana Sua coleção, princesa Eu tenho coleção de boneca Legal Mostra para a gente as suas bonecas Legal, Giovana Olha Que chique Tem uma aí que tem cabelo rosa, Giovana? Só um momento Só um momento, Alice Estou conversando com a Giovana Tá bom, princesa? Daqui a pouco é a sua vez Essa é de frango Que legal, Giovana Ah, entendi Que legal, Giovana Que legal Tem quantas bonecas aí? Uma, duas, três, quatro, seis 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 bonecas Nossa Que legal Amém Amei, Giovana Você quer falar algo sobre as suas bonecas? Por que você coleciona elas? Por que você tem várias bonecas? Eu ganhei quando eu era bebê Ah, e você guarda com carinho até hoje, né, Giovana? Porque tudo que a gente gosta A gente guarda A gente cuida Né? Legal, Giovana Gostei Ah, eu quero a Caroline Caroline Mostra pra gente, Caroline A sua coleção A sua coleção de laço De laço Legal Mostra pra Nossa, Caroline A Caroline coleciona mesmo Olha, vários laços Tem esse aqui Tem esse E mostra isso E tá vindo Esse Aqui, ó Nossa Não vou perguntar pra Caroline Tem muito Legal, Caroline Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde É esse quebra cabeça É pra montar Você gosta? Pra montar Você gosta muito de montar? Sim Ah, entendi Então por isso você tem vários Legal, Caroline Arrasou 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 Pesado 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 É muito João Antônio Mostra pra gente João Antônio O que você coleciona Coleciona Carrinho 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 Mostra pra gente A sua coleção De carrinhos Ó Que legal João Antônio Você tem vários Qual da sua coleção Que você mais gosta João Antônio De carrinho De tudo Qual que você mais gosta Aqui, ó De carrinho De todos Eu gosto De toda a coleção Então fala, Tatia Que você gosta De todos Que legal João Antônio De todas as coleções Então é Você gosta De todos, né? É Tia Legal 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 João Antônio Tia Pessoal, olha A tia Ela está conversando Com o João Antônio Tá bom? Na hora que a tia Terminar De conversar Com ele Aí sim Você pode levantar A mão Ou ativar o áudio E falar Tia Eu gostaria De falar E a tia Vai deixar Falar Com certeza Tá bom? A Luísa Estava chamando A tia Oi, Luísa É Eu Estou deixando Tanto Moneta Que eu Estou deixando Um monte De moneta Sério? Mostra Para a gente Então A sua coleção Vamos lá É legal Vai te levar Lá no quarto Dela Tia Marcelo Tá Zona Olha Nós vamos ver A coleção Da Luísa Lá no quarto Dela Vai pegando Com você Com você Luísa É A intenção Foi Que gracinha Olha Que legal Que legal Eu tenho Um monte De moneta A Luísa Também O que O que Eu tenho De falar O nerd O que Você gostaria De falar Luísa É Sabe A telijodinha Que você Ia Ia Postar No Cílula Então Não apareceu A telijodinha No cílula Da minha Mãe Até Hoje Não Apareceu Lá No aplicativo Escola Não Não No link Depois Então Você vai Olhar Isso Com você Então Tá Luísa Eu amei A coleção Da Luísa Ela também Coleciona Bonecas Igual A você Giovana Que legal Amei As bonecas Das duas De vocês Duas Amei Arrasaram Agora eu quero Ver a coleção Do Pedro Gabriel Cadê o Pedro Gabriel Pedro Gabriel Está ali Olha Caladinho Eu vou lá Para o Samuel Vitor Então Se depois Eu não sei Se o Pedro Gabriel Não está conseguindo Ali Ou se ele Não gostaria De falar Agora Se você Quiser Falar Pedro Gabriel Você Levanta a mão E avisar A tia Depois Tá bom Eu vou lá Para o Samuel Vitor É que Eu trouxe É que Eu trouxe Essa ferrada Do papai Minha Do papai E outra Minha Do papai Tia E outra Minha Do papai É que Tem um monte Minha Do papai Até tem Então Você e o seu pai Coleciona Minha Tem muito Delas Samuel Vitor Você e o seu pai Então coleciona A casa Alguns estão Lá 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 Quietos Na coleção Do papai Que legal Então Samuel Vitor Junto Com o pai Dele Coleciona Carros Por que Que vocês Colecionam Carros Samuel Vitor É que Esses Carrinhos São Fragios Porque Isso é Legal É que Eu Coloco Estacionados Para Brincar Com Outro Brinquedo Entendi Você gosta Muito De Carros Samuel Vitor Sim Qual Carro Que você Mais gosta Da sua Coleção É O Corvete Ah é Que legal Samuel Vitor Quantos carros Você tem aí Nessa coleção Que você está Mostrando Carros Meus Mas eles não Estragam Entendi 1,2,3,4,5 Que legal Samuel Vitor Está apresentando Para nós A coleção Dele De carros Ele tem Cinco Carros Ali Mas ele Também Coleciona Vários Outros Né Samuel Vitor É Mas é Que legal Samuel Vitor Gostei Legal Agora Eu quero Lalo Vitor Mendes Mostra Para nós Vitor Mendes A sua Coleção Ó A tia Não está Ouvindo Vitor Mas eu estou Conseguindo Ver a coleção Dele Tem alguém Que possa Ativar O seu Áudio Vitor Que legal Vitor Arrasou Outro Legal Uma moto Também O Vitor Também Tem uma coleção Ali Ó Bacana Que legal Que legal Vitor Gostei Amém Agora Eu quero Lá Na Alice Alice Chegou A sua Uma vez Ali Você vai apresentar Para a gente Na sua coleção Para trás Pônei Pônei Que legal Você gosta Deles Alice Por que Porque sim Porque sim Você gosta De brincar Com eles Gosto Quantos Você tem Muitos E o outro Tá 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 Da sala Todas 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 As suas Meninas Que legal Que legal Alice Agora Eu quero ir Na Rafaela Rafa Cadê Você Princesa Mostra para a gente a sua coleção De comidinhas O que você vai apresentar para a gente, Rafa? É frutas? Comidinhas É uma coleção de comidinhas, tia Que legal, de comida Mostra para a gente as comidinhas É a coleção de comidinhas da Rafa Mostra para nós as suas comidas Fala para a Tia Que legal, fala para a gente O que você tem aí? Olha lá, para te escutar O que mais? Cenoura Pão Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Batata Isso aqui Fócolis Isso aqui Delícia Bebino Pela E biscoito E biscoito Espiroto Molaco Aspargas Que legal, Rafa Amei a sua coleção, Rafa Legal Gostei Dessas coleções aí Da sua coleção O que eu mais gosto aí É do brócolis e da uva, Rafa Hum Gosto muito Você gosta, Rafaela? Eu gosto de panais Que legal Agora, pessoal Nós vamos conhecer também Coleções De uma outra criança Lá no nosso livro de experiências Página 30 O 3 e o 0 Livro de experiências Página 30 O 3 Junto com o 0 Página 30 Qual é a página? Página 30 O 3 Junto com o 0 Pessoal Dá um ok aí pra tia Se a página está aparecendo aí pra vocês Tá? Então tá bom Tia, não está Não está? É ok Olha se a página está aparecendo pra ela aí Tá Agora tá Então tá bom Ah Ótimo Agora aí, pessoal Ó Nós temos algumas fotos aí De algumas coleções também A primeira foto Lá que eles estão lá no chão Pegando pra colecionar São folhas Essa criança também estava colecionando folhas Lá do lado da imagem Aqui, olha Nesse aqui A tia vai circular aí pra vocês Sabe o que que é que eles estavam colecionando? Que? Quem sabe? Alguém sabe? Ninguém sabe o que eles estão aqui Eu sei Eles estão colecionando folhas Lá do lado das folhas A Giovanna falou Muito bem, princesa Ele está colecionando amigos Você lembra que a tia falou? Olha Que é bem legal a gente compartilhar A gente A gente Cuidar do que a gente gosta Que a gente precisa Guardar o que a gente gosta Foi o que é Isso Foi o que essa criança está fazendo Ela está colecionando amigos Porque ter amigos São bons É bom Então ela está colecionando Amigos Muito bem, Giovanna Agora Lá embaixo Aqui, olha Ela está Ele está, né? Colecionando Conchas Quem aqui já pegou conchas na praia? Eu não Só uma Eu sei Na verdade eu sim Eu sim Só uma pequenininha Rosinha Ele estava colecionando conchas E lá do lado Estava colecionando pedras Essa criança Ela estava pegando várias pedras Para colecionar E lá na mão dessa criança O que é que ela estava colecionando? Quem sabe? Lá na mão Para Não Pirocas 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 Isso mesmo, Rafa Pirocas Que ela estava colecionando Então, pessoal Nós vamos Precisar Aí, olha De escrever O nome do que a criança está colecionando Aqui nesse quadradinho Ó Quem sabe, ó Bi Bi Qual a primeira letra da palavra? Bi O que a criança colecionou aqui No primeiro quadradinho? Olha Não, amor Ó Lá na mão da criança É Birosca Nós vamos escrever Lá no quadradinho O que essa criança Está colecionando Vamos lá É que ela tem um círculo vermelho Não precisa Círculo vermelho Não precisa Círculo vermelho Lá na mão da criança Que a Tia está falando Ó Não é lá no círculo vermelho Não Lá no círculo vermelho É só para vocês verem Tá? Lá na mão da criança É Igual E como a Rafa falou A Rafa falou certo É Birosca Nós vamos escrever A palavra Birosca Ó A primeira letra É a letra B Letra B A Tia vai colocar maior Aí para vocês escreverem também Tá? Tá? Ó B Depois a letra B Quem sabe? Ó B Ó B Quem sabe? É a letra I Lá depois a letra I Ó B Ró Ró Ó Quem sabe a letra que vai vir agora Ó Ró 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 Quem sabe? Você sabe, Rafa? Qual a letra que vai vir agora? Ró Eu sei, Tio Eu já fiz aqui Ró Eu já fiz o Ló Depois a letra I É a letra R Com o O Eito Para ficar Ró Só vou colocar o R Pertinho do O Não tem problema, tá? É o R lá pertinho do O Mas se você não tiver colocado Não tem esse problema Ó Biró Depois a letra O É a letra S S O Ó Ó de novo B Biró K K Eu fiz errado Depois a letra S Qual é a letra? Olha K Quem sabe? Olha, olha o só K Eu fiz errado Eu fiz ali Onde é que estava perto do B Não tem problema, não Aí, ó Biró K K Giovana, olha o K Tem som de K K Giovana, olha K K De o que? K C A C e A C e A Muito bem O C junto com o A Vai ficar, ó K Biró K A ti escreveu aí, tá? Samuel, Vitor Laura A palavra que vocês vão escrever aí no quadradinho branco Está aí na tela pra vocês Tá bom? Tia Não sobrou espaço pra os outros dois não Aí eu fiz ele Ele Os dois no rosto Tá joia Não tem problema Que é o C Que é o C e o A Tá joia Não tem problema não, tá bom? Uhum Quem já conseguiu escrever? Coloca a mão na cabeça Laura Samuel, Vitor Rafaela Alice João Antônio está fazendo Caroline finalizou E aí Só Me Tchau 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 Pessoal, quem está com esse cartãozinho destacado? Olha, olha. Samuel Vitor está, a Laura está, quem mais está? A Giovana. Oi, tia. Onde você pegou? Lá no material de apoio. Tá, é com a página do material de apoio. Vou confirmar aqui para você, então. Olha aí se a sua mamãe não deixou separado para você, porque a tia pediu para destacar. Já está aqui o livro de apoio. A minha mãe coloca o livro em cima de um do outro para ver se precisa. Aí eu falo que se precisa, ela coloca aqui do meu lado na mesa, no meio, onde é que eu fico. Entendi, Heitor. Heitor, é lá na página 25 do seu material de apoio, o 2 e o 5. Eu tenho esse negócio aqui que minha mãe colocou, esse material de apoio, que eu não sei para o que que precisa. Obrigado. É a página 2 junto com 5, tá, Ito? A tia colocou aí na tela para você. Tchau. Conseguiu, Heitor? Pessoal, aqui vocês vão desenhar o que vocês colecionam Olha, o Samuel Vitor, ele coleciona carros O João Antônio coleciona carros Caroline coleciona laços, o joguinho dela Alice coleciona fone A Giovana boneca O Heitor carros A Laura bolinhas Então vocês vão desenhar O João Antônio carros Vocês vão desenhar aqui o que vocês colecionam A Rafa, ela coleciona comidinha Ela pode escolher aí uma fruta Pode ser a banana que ela gosta Pode ser a uva Vocês vão desenhar nesse cartãozinho O que vocês colecionam Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Conseguiu, Heitor? Tchau Ok, muito bem Conseguiu, minha irmã Estou me ajudando A joia Cadê a Luísa, gente? Tá dando certo, Luísa? Luísa, Pedro, Gabriel Vitor Mendes Ô, tia Já deu certo Eu desenhei minhas monetas Muito bem, princesa É isso aí E aí, Heitor? E aí, Heitor? Ok 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 Desenhou, Samuel V? Tia, já encontrei, já foi tirar isso. Tá jóia, você já desenhou? Desenhou o quê? Já desenhei, Tia. Mãe, é pra você. Desenhou. Então tá jóia, Samuel V? É pra você desenhar o que você coleciona aí, Tô. Você coleciona com carro. É com paletinha ou com lápis? Com lápis, pode colorir, do jeito que você quiser. Com a canetinha também? Pode colorir com a canetinha? Pode usar. Tá, vou fazer aqui um carrinho de... Um carrinho normal. Pessoal, agora vocês vão precisar do portfólio, olha. Se não precisar da cola e do portfólio aí. Tchau. 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 Depois que vocês colorirem, que vocês desenharem, vocês vão pegar o portfólio, tá? Tchau, Tia, eu já desenhei aqui meu carro com o canhão. Legal, ó. Ficou legal. Meu carro é com o canhão. Tchau, pra que precisa... Vocês vão passar a cola só onde está mandando, olha. Só no amarelinho aqui. Só onde está escrito aqui, olha. Que começa com a letra C, que é cole. E vocês vão colar aqui no quadradinho aqui, olha. Junto lá com a sua ficha do brinquedo e do brincadeira. Você vai colar assim embaixo, olha. E aí Obrigado. A Tia está mostrando aí como vocês vão colar. Tia, já colei. Muito bem, Samuel Vitor. Então, Samuel Vitor, olha, você já colou. Você já finalizou o seu então, tá bom? Então, você pode, ó, despedir. Um beijo para você. Tchau, Tia. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo. Tchau, Tia. Já terminei. Olha. Tchau, Antônio. Muito bem, Antônio. Arrasou. Um beijo. E, Giovana, você finalizou, princesa? Tchau, Antônio. 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 Agora você tem que colar lá no portfólio. É aqui? A Tia está mostrando aí, olha. Eu sei, tia. Pedro, Gabriel. Muito bem. Legal. Muito bem, Alice. Isso é isso. Um beijo. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau, Princesa. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tá dando certo aí, Luísa, Pedro, Gabriel. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tá dando certo aí, Luísa. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Eu terminei Muito bem, então, princesa Um beijo Tchau Tchau Tchau, princesa Pedro Gabriel